Olá, Fernandes, de 27 anos, foi capturado esta manhã, quinta-feira, pela Polícia Judiciária e Guarda Nacional Republicana no Gavião, no distrito de Porto Alegre. A monte continuam João Rosa, sogro de Olavo, e João Prezeres. A Polícia Judiciária suspeita que os evadidos se encontrem na zona reiana. Na Vila do Gavião, Beira Baixa TV, contactou várias pessoas que confirmaram terem assistido a um movimento anormal de viaturas, tendo em vista a captura de Olavo Fernandes. O recluso é, no entanto, tido como uma pessoa calma e educada, que nunca levantou problemas entre a população. Encontrei-me com a guarda, que estava de serviço ali dentro do jipe, à lei. E veio o cigano com o cajado, com o pau, encostou-se assim à parede, à porta do carro. Chameu-lhe ali de nomes, quando o veio à ideia, à cabeça. Tudo quanto era ruim, disse que fazia, acontecia, com o cajado na mão. E a guarda, coitada ali, veio calar-me, à minha mãe. E eu até me admirei de uma coisa daquelas, que a guarda não ter força, não ter força, que não tinha no tempo do Salazar antigo. Aqui, viu? Simplesmente, eu trabalho, quando vinha do trabalho, vi eu aqui. Simplesmente. Nunca fez mal a ninguém aqui, nem nada? Aqui, eu não tenho razão de queixa disso. Era uma pessoa pacífica e educada? Aqui, pelo aquilo que eu, até à data que eu visse, sim, nunca provocou mal a ninguém. Não tenho a dizer mal nem bem. Neste caso, só estou a dizer aquilo que sinto. Teve conhecimento que ele surgiu da cadeia em Castelo Branco? Sim, sou, por acaso sou. Teve. E teve conhecimento que ele hoje foi apanhado aqui? Só sou pelo telefone, não estou a trabalhar, eu sou pelo via de telefone. Mas, à partida, estamos aqui uma comunidade cigana, mas até agora não nos fizeram mal. E vocês têm medo deles ou não? Não. Mas têm sido educados com boas e corretos? Têm, alguns. Houve uma vez, havia uns tiroteios entre eles, entre a comunidade cigana, há sem parar de sacatos, aquilo, como nós, entre nós, às vezes podemos ter qualquer coisa, mas não. E eles não deram conta de ser preso aqui, de ser capturado? Vi aqui de manhã, vi aí ao meio-dia, passou aí uns carros, mas nós estamos já habituados a que faça muita polícia aqui. Eu não conhecia nada, não conheço o Landry, é puxarada que eu não dou confiança. Ah é? Não conheço nem que eu nada com eles. Eu não conhecia ninguém. Não? Não, senhor. Mas sabe que ele foi aqui apanhado hoje. Ah, ainda bem, menos um. Mas porquê? Que eu não quero nada com essa gente. Era calmo, era educado ou não? Era calmo, era educado. Nunca vos criou problemas? Não. Não? Era muito bem educado para a gente. Olha lá, e soube aquele projírio da cadeia de Castelo Durante? Soube, mas nunca o ouvi cá. Depois de capturado, Olá Fernandes foi levado para o estabelecimento prisional de Elvas.